Fala pessoal, tudo bem? André por aqui. Bom, e atendendo a muitos pedidos, no vídeo de hoje vamos falar sobre Big Bang Caps, tá? Teve muita gente que nos procurou em redes sociais perguntando se esse produto realmente funciona, tá? Ele vem com essa promessa de combater hipotências sexuais. Então se você tá buscando informações sobre esse produto, fica comigo até o final desse vídeo porque eu conversei com pessoas comum, assim como você que já fez tratamento com Big Bang Caps e aqui nesse vídeo a gente vamos dizer o que foi que essas pessoas nos disseram, ok? Então fica até o final porque eu tenho certeza que vai ter informações importantes que vai ajudar você, ok? Então pra quem não sabe, como eu já falei, ele age como um estimulante sexual. E ele age em que, gente? Ele combate potência, pessoas que sofrem de exatulação precoce e principalmente quem precisa de aumento peniano. Essas são as três principais promessas do Big Bang Caps, tá? E aí eu vou deixar bem claro pra vocês, tá galera? Que muita gente confunde, não é milagre, não é milagre. E a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. De antemão, eu já vou falar um fato que eu achei um absurdo, que foi o Rony que nos relatou, um dos usuários. O que aconteceu com o Rony? Ele acabou indo no Google e pesquisou pelo Big Bang Caps, achou um site lá e acabou comprando um produto mais barato. Se eu não me engano, foi entrar no mercado no meio do site que ele comprou, porque ele estava comprando praticamente pela metade. Ele comprou um produto falsificado e não teve resultado algum. Então, logo de cara, eu digo aqui pra vocês, se vocês comprou em qualquer outro site que não foi um site oficial, dificilmente vocês vão ter resultado. Por que eu estou dizendo isso pra vocês? Porque o próprio dono do produto, ele deixa bem claro lá na página de vendas do produto que ele não vende o Big Bang Caps em lugar algum que não seja pelo site oficial. Então, só compra se você tiver certeza que está comprando um site oficial. Aí você pode me perguntar assim, mas como eu vou saber qual é o site oficial? Tem tantos sites, podem ficar tranquilos que nossa equipe já foi atrás e pegou o link do site oficial e vamos deixar aqui pra vocês na descrição desse vídeo. Se você não vê na descrição, vocês podem estar lá embaixo nos comentários, que vai ter o primeiro comentário fixado com o link do site oficial do Big Bang Caps, ok? Agora vamos falar um pouco sobre as experiências dos usuários, que é o que vocês precisam saber. Realmente funciona? Realmente vai fazer aquilo tudo que promete, durar mais tempo na cama, acabar com a sua precoce? Gente, o que vocês precisam entender é que isso não é milagre. Tem gente achando que vai tomar uma pílula, um comprimido e aí no próximo dia seguinte que for ter relação com a esposa, já vai ter melhorado tudo. Não é assim que funciona. Ele é um tratamento natural, então você tem que tomar diariamente todos os dias, tá? E aí você tem que tomar duas cápsulas ao dia. Uma preferencialmente pela manhã e a outra à noite, ali após a janta ou antes até mesmo da janta. Não tem problema, você tem que tomar duas cápsulas ao dia. Cada pote tem durabilidade de apenas um mês, porque tem 60 comprimidos. Tomando dois ao dia, dura 30 dias. E o que eu quero dizer com isso, galera? É muito pouco tempo, então não compre só pra... Ah, eu vou experimentar, vou comprar um pote. Se for bom, eu compro mais, porque vocês vão perder dinheiro. Por que eu estou dizendo pra vocês? Um pote só, gente, vocês vão começar a fazer o uso do Big Bang Caps e vocês vão notar que o seu metabolismo demora em torno de 15 dias pra se acostumar só com aquela substância pra depois te trazer resultado. Então, em 15 dias é muito pouco tempo pra você ter resultado satisfatório. Você pode notar uma diferença, de repente, da sua janta oução precoce, mas é muito pouco. Você não vai conseguir notar, principalmente, aumentos. Se você está falando de aumento, você não vai conseguir notar comprando apenas um pote. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou me baseando nos depoimentos das pessoas que me disseram. Teve o caso do Matheus. O que o Matheus fez, gente? Ele comprou praticamente 5 potes do Big Bang Caps. Ele não só conseguiu, tá, galera, controlar a ejaculação precoce, ter mais vontade, porque ele não tinha mais apetite sexual até pela esposa dele, e ao mesmo tempo ele conseguiu crescer. Não é um metro não, tá, galera, mas coisa de 2, 3 centímetros ele conseguiu. E ele queria comprar uma outra remessa já de 5 potes pra ver se ele conseguia crescer um pouquinho mais. Que aí chegaria no tamanho que ele queria ali e achava ideal. Então funciona, desde que você faça um tratamento mais prolongado. Uma coisa que vocês precisam saber, como que isso age no organismo de você? Tem muita gente que tem dúvida, mas como que um comprimido vai fazer eu ter um aumento? Gente, tem que entender que é uma substância que vocês estão ingerindo no seu organismo. E conforme vocês vão ingerindo essa substância, ela age dentro do seu ignoristo, principalmente no órgão masculino, como um dilatador. Como assim um dilatador? Ele vem com a função de abrir e expandir as veias, os vasos sanguíneos no seu órgão masculino. Então quando ele faz isso aqui, galera, tem mais passagem sanguínea. Essa passagem sanguínea que vai circulando mais no seu órgão masculino, faz com que você sinta menos, vamos colocar assim, sensibilidade no seu órgão. É isso que faz você ter menos ejaculação precoce. Porque quanto mais circulação, menos sensibilidade e você consegue durar mais tempo. Ao mesmo tempo, galera, quando ele vai fazendo esse sistema de dilatação, ele vai abrindo, expandindo as veias. Com isso, vai aumentando não só a espessura, como o tamanho. Como eu disse, não é milagre, não é do dia pra noite. Então vocês têm que fazer o tratamento adequado, direitinho, de pelo menos, galera, três meses em diante. Não indico que vocês compram menos de três potes. Até porque, galera, comprando de três potes em diante, pelo que a gente viu no site do produto lá, vocês vão ter um preço diferenciado, um desconto. Então, antes que eu me esqueça, vou deixar novamente aquele avisado pra vocês. O link do site oficial tá aqui na descrição desse vídeo. Se você não vê na descrição, vai estar aí embaixo nos comentários que vai ter o primeiro link fixado com o site oficial do Big Bang Caps. Ok? Esse é o vídeo de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo como eu tô parando pra responder todos vocês. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.